Autoriza o árbitro, bola rolando no Nogueirão em Mossoró. Você te lembra, né? O técnico é Rogério Senna. Deixa eu ver aqui o Danilo na subida, hein? Danilo, filtou bonito, tem espaço, Danilo, cruzamento, Yuri. Faz a defesa, essa bola não saiu. E agora o Luiz Henrique veio com muita liberdade, cruzamento pra grande área. A bola é perigosa, chegou o Negrete, girou bonito. Olha o Douglas, defendeu o Thiago Braga. O Douglas Pecém girou, arranjou uma brecha pra queimar no gol. A bola ficou em cima do Thiago Braga. Vai direto, hein? Vai direto, canhão, espal, Mayuri. No rebote, o Luiz Henrique bate pra frente. Uma bomba de muito longe. Estava, né? Protegendo o chute. Vamos ver agora o Cascata. Vem pro chute direto! Espalma, Yuri! Ele arriscou direto pro gol. Deu uma chapada na bola, botando no canto oposto. Yuri tava ligado. Cascata, dessa vez é a cobrança curta. A bola vem pererecando, o Mateuzinho pro Cascata, ele manda pro gol! Passa a linha de fundo, vai embora. Carais, esporte interativo. Movidos por sonhos. Vamos juntos para as emoções do segundo tempo de jogo. Baraunas, zero. América, zero. Luiz Henrique. Vinícius. Erra o passo Vinícius. Boa antecipação do Jonatas. E aqui vai se mandando o Mateuzinho. Botou na frente o Mateuzinho. Tentou a fita na linha de fundo. O cruzamento é pra quem chega. Cascata! Maldomau! Pegou mal na bola o Cascata. Teve a chance de abrir o placar. A sobra do Negrete, ele tá sozinho. Aí o Negrete cruzou de novo. O rebote é do Cascata na área. Bateu cruzado. Mete a cabeça ao Nildo. Olha a raspada de cabeça. Thiago Sala! Yuri! Com toda a preocupação do mundo pra deixar essa bola à frente da linha. De novo agora pro Pardal. Que bolão! Pardal Filtor tá no chão! E aí? Tá no chão. E é pênalti para o América! É pênalti pro América. Derrubado o Pardal. É o camisa 10 do Mercão. Partiu pra bola. Cascata! Gool! É do América! Cascata! É gol do Mercão! Abre o placar aos 30 minutos do segundo tempo. Deslocando o goleiro Yuri. Batendo no meio. Uma bola de segurança. Vamos ver aqui o Pardal. Pardal pedalou bonito. Bateu cruzado. Olha o toque pra trás! E Yuri! Que beleza de defesa! É fim de jogo no Nogueirão. Um para o América. Gol de Cascata aos 31 minutos do segundo tempo. O que é 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 o que